Oh, braaa! Eu sou o Joãozinho, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje vai ser uma surpresa pra mim, irmão Uma surprise, uma coisa muito legal Que ela vai ficar muito feliz, eu espero A minha mãe falou, Maria, eu vou te dar o seu material escolar de 2019 E a Maria falou, uhuu, escurei, brilho Aí minha mãe pegou um caderno meu usado, sabe Um caderno todo velho meu, mano, de muito tempo Todo usado, umas canetas velhas lá e deu pra ela Ela até que ficou, ah, obrigada, sabe Mas ela ficou tipo achando que ia ganhar um negócio muito legal E não ganhou, mas na verdade isso tudo foi uma trollagem Porque hoje eu vou fazer a surpresa da Maria Eu vou comprar mil reais em material escolar pra Maria, entendeu Eu vou comprar tudo assim, mano, eu vou esbanjar A Maria vai ter tudo, vai ter só, uhuu E eu vou comprar o material escolar da Maria Lá na Calunga, mano, por quê? Por que, João, você vai comprar na Calunga? Me fala, ó, que coisa maravilhosa A Calunga, ela tem um esquema que se você Pega seus cadernos usados, sabe Você pega seus cadernos velhos e leva pra lá Eles somam uns quilos de papel que tem no seu caderno E aí você ganha desconto, é basicamente isso Você pega e dá um caderno usado Pode ser escrito, tudo caderno usado mesmo E eles simplesmente pegam, vamos pesar lá E cada um quilo de papel você ganha um desconto Mano, que coisa maravilhosa Então é basicamente por isso que eu tô indo lá pra Calunga agora Comprar mil reais em material escolar pra Maria Então vamos pra lá, vamos pra lá comigo Mano, acabei de chegar aqui na Calunga Eu também já transportei, tava no quarto da Luísa Pra ir na Calunga Mano, tá um calor aqui, ó Nossa, já tô suando já Quando você tá na rua e tá muito calor E você entra em uma loja que tem ar-condicionado Oh, bro E como eu disse, eu tô aqui pra comprar o material escolar da Maria Mano, é uma surpresa que eu vou fazer pra ela Ela não sabe que eu vou comprar o material escolar dela E eu vou tacar a Luísa aqui também pra me dar umas ajudas, né Pra mim não comprar coisa que ela não vai gostar Então eu espero que ela goste de tudo que eu vá comprar aqui Porque eu vou comprar só um caderno legal Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que comprar pra Maria é caderno Porque a gente já tá na ala dos cadernos aqui E a gente já vai escolher um caderno bem legal pra ela Oi, minha garota Oi, tudo bem? Gostei, pô Quem é você? Porque você já vem um beijão na boca, assim, você não quer nem te conheço Tá mutirando Abusado, eu namoro Gente, eu vou escolher o caderno da Maria agora A Luísa vai me ajudar Porque eu não sou uma pessoa que tem bom gosto Ela não me ajudou Ó, eu vou escolher um caderno pra Maria aqui O primeiro caderno dela Eu gostei desse caderno Você vai me falar se você gostou também Eu acho que tá muito criança aí que você tá olhando Eu gostei desse da Mônica aqui, ó Você não gostou, não? Não, eu preferi esse, ó Mônica adolescente Acabei de parar pra pensar que eu acho que eu preciso de um carrinho, né? Porque daqui a pouco eu vou tá assim, ó Tinha um coisinho em cima de mim Então eu vou procurar um carrinho aqui Porque ficar levando as coisas assim não vai dar certo, bro Retardado Agora que eu já estou com o meu carrinho de compras aqui na Calunga A gente vai conseguir fazer a nossa compra pra Maria perfeita Mano, eu acabei de pegar um caderno pra Maria E tem vários outros cadernos aqui Vamos escolher mais um pra ela? E outra coisa, comentem aí se vocês estão gostando, entendeu? Das coisas que eu tô pegando pra Maria Esse caderninho da Mônica eu acho que eu gostei Eu acho que ela vai gostar também Ó, acabei de achar um caderno que eu acho que ela vai gostar muito Que é um caderno grandão de todas as matérias Deve ter tipo um milhão de matérias aqui Acertou, miserável E eu acho que ela vai gostar também Porque é de unicórnio, tá vendo? Tem uns glitterzinhos nos unicórnios e tudo mais Eu acho que ela vai gostar bastante E outra coisa, gente Esse caderninho aqui é da Espiral, entendeu? Que é a marca própria da Calunga E aqui tem vários cadernos Tem várias coisas que são da Espiral Não só caderno, mas tipo da marca da Calunga E acaba sendo mais barato Então vem na Calunga, bro É que eu comprei esse material escolar 2019 Vem na Calunga E não só material escolar 2019, entendeu? Se você estiver precisando de alguma coisa Que tem de tudo, mano É a loja que tem tudo, sério Se você quiser comprar coisa pra sua casa Se você quiser comprar material escolar Tem de tudo aqui Só que o mais legal é você vir aqui pra comprar o material escolar Nós já estamos com dois cadernos da Maria aqui Eu tô me sentindo a própria mãe Sabe quando vai na feira com esses carrinhos aqui Gente, outra coisa também Que é necessário no material escolar É tipo lápis, lapiseira, esse tipo de coisa, né? Luísa, você acha que a Maria prefere lapiseira ou prefere lápis? Lápis, lápis Lápiseira? Lápiseira é mais... não Lápiseira é mais pra desenhar Então vamos pegar lápis pra dona Maria Gente, aqui tem vários tipos de lápis, mano Mas esse aqui vem tipo seis lápis de uma vez só, entendeu? E eu acho que a Maria vai quebrar os lápis Porque ela é meio desastrada É, parece até um pouquinho comigo assim, né? Não tá tranquilo Gente, olha esse aqui É 14 lápis de escrever, entendeu? 14 Maria, me desculpe Mas se você quebrar 14 lápis de escrever Eu vou te dar um... Chute assim Então eu acho que ela vai gostar desses 14 lápis aqui Talvez eu pegue uma lapiseira também pra ela Tudo numa boa, bro Então os lápis aqui de escrever Já está no carrinho também O meu carrinho de feira aqui, ó Vila estrada fora Eu vou... Agora a gente tá na parte dos marca-textos aqui pra Maria, entendeu? Tem tipo vários tipos de marca-texto Mas eu achei um kit aqui de marca-texto, entendeu? É um kit que vem seis cores de marca-texto E eu não sei qual a cor preferida da Maria Eu sei que ela gosta muito de verde e gosta muito de amarelo E aqui tem, ó O marca-textinho amarelo E também tem o marca... Maca-textinho, né? Tô falando tudo errado já E também tem o amarelo Então vamos levar esse aqui pra ela Que eu acho que ela vai gostar também Então, ó, ó Olha a cesta, olha a cesta, bro Olha a cesta, bro Olha a cesta, bro Meu Deus, quase que eu quebrei aqui o negócio Agora eu vou acertar, hein? Agora eu vou acertar, hein, bro? Bro, bro Tu é cego? Eu errei de novo Não é possível Não é possível uma coisa dessa Gente, eu acabei pegando uma lapiseira rosa pra Maria também Então, tipo, tem muito lápis E também tem uma lapiseira rosa Que pena, né? Nossa, que pena, né? Porque eu acho que uma lapiseira rosa ela vai gostar Não sei, não sei nem se ela vai usar Mas vamos levar também Ó, ó Ó a cesta, bro Para com essa c... aí! Eu vou parar de tentar fazer cesta Porque eu não acerto nenhuma aqui Agora a gente tá aqui na parte do lápis de cor, entendeu? Vamos pegar, tipo, lápis de cor pra Maria A minha rosa clarinha é bem mais bonita Não é Eu vou pegar esse aqui da Fabricastel Que é 48 cores, mano Eu acho que 48 cores tá bom, né? Porque, tipo, é muita cor Luiza, vem cá pra você me ajudar nessa Qual que você prefere? Você prefere essas 48 cores Ou essas 48 cores? Essa daqui, ela é bem mais legal Mas pra mim é bem mais... Não, por causa que essas bolinhas Ajuda a não ter calor na mão E é o mesmo tanto de cores Aqui são 48 lápis Aqui também são 48 lápis Então, gente Eu vou levar esse aqui pra Maria, entendeu? E outra coisa que esse aqui também é ecológico Então eu vou levar esse pra Maria Vamos colocar aqui Vamos colocar aqui, bro E lembrando que eu vou gastar mil reais Em material escolar Eu liberei mil reais em material escolar Quando eu não souber mais o que gastar Eu ligo pra ela, pergunto, sei lá Vou fazer alguma coisa Apesar que eu tô fazendo uma surpresa pra ela, né? Eu não vou poder pegar e ligar assim no meio de nada Mas a gente vai vendo conforme o vídeo aqui Pra gente fazer várias coisas legais, bro Gente, aqui tem tipo a moeba, sabe? Não é a moeba, é aquela geleleca, sabe? E eu vou levar uma pra Maria também Eu sei que não tem nada a ver com material escolar Mas é bom pra se relaxar, entendeu? Pra você se distrair Porque se você tá cansado de estudar Você pega uma dessa aqui Eu começo a brincar que nem um idiota Lá e fala Uh, bro Tô pensando em levar uma pra ela Eu acho que eu vou levar uma pra mim também, né? Gente, eu vou levar essa rosa aqui, entendeu? Que é essa rosona assim Que eu gostei bastante E também vou levar essa verde Vou dar as duas pra ela, vai Porque a Maria merece Eu amo a Maria Maria, um beijo, bro Então, duas gelelecas para o nosso carrinho Uma coisa que eu nem ia comprar Mas eu passei E vou acabar levando pra Maria também É um caderno fininho, mano Sabe? Tipo um caderno assim De uma matéria só Porque às vezes você precisa, sabe? De um caderno fininho Pra, sei lá, anotar alguma matéria Que é mais separada Ou tetra, sabe? Esse tipo de coisa Porque os outros dois cadernos Eu tô levando um bem grande E um tipo enorme Gigantesco assim, bro Então eu vou levar um pequenininho pra ela também Porque eu acho que ela vai gostar Então, tipo, ela tá com um grande Um médio e um bem pequenininho Que é de uma matéria Vai pro carrinho, bro Outra coisa que eu preciso levar E também não pode faltar É cola, entendeu? E aqui tem todos os tipos de cola Todos, 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 todos Mas como eu acho que cola bastão É um pouco mais fácil de usar Eu vou levar, tipo, um kitzinho De cola bastão pra Maria Ó, aqui tem um kit com quatro cola bastão Não, não tem nada a ver É uma cola mesmo E eu tô fazendo bosta Porque você é burro Como eu não sei qual ela prefere Eu vou levar uma cola assim Normal, entendeu? Uma cola normal E também eu vou levar uns três tubos De cola bastão, sabe? Tipo, uns três tubos de cola bastão Pra durar o ano inteiro Eu acho que uma cola normal E três tubos de cola bastão Vai durar o ano inteiro pra ela Não sei Agora eu vou levar a sério O negócio da sexta, hein, bro Ó, ó Primeira tentativa, bro Primeira, primeira Ó, ó Segunda tentativa Sem olhar Sem olhar Vou olhar direto pra vocês E, ó É, eu errei mesmo Sou idiota Terceira tentativa Aqui, ó Mais ou menos de costa Mais ou menos de costa Errou Nossa, essa aí eu errei Horrível, muito feio Gente, aqui tem até cola Pra fazer slime Sabe aquelas colas prontas Pra fazer slime Cola específica de slime Às vezes você pode achar Que vai ficar caro Fazer uma compra muito grande De material escolar, mano Mas a Calunga é a única Que parcela em até 12 vezes 12 vezes, bro Então se você estiver precisando Comprar o seu material escolar Vem na Calunga, mano 12, 12 vezes 12 Vai parcelar em 12 vezes Assim, ó E outra que aqui Tem de tudo também É os melhores preços Você acha que é caro Um negócio Mas o negócio é super barato Entendeu? Então se você estiver precisando Comprar o seu material escolar Cola na Calunga, bro Eu acho que eu também Vou levar uma cola específica Porque eu tô fazendo uma surpresa Pra ela Então além de material escolar Eu vou levar umas coisas Que ela vai gostar Meu Deus, haja cola, hein Olha o tamanho disso aqui Vou virar bodybuilder aqui Tô ficando forte Só de fazer musculação com a cola O maluco é brabo Eu também vou levar post-it Pra Maria, né, mano Eu tava pensando em levar O post-it amarelinho só Mas eu acho que ela vai preferir Os coloridos Então eu vou levar Tipo dessa cor E também vou levar Dessa cor Eu acho que dois post-it Assim tá bom pra ela Já tá tranquilo Outra coisa que eu gostei bastante Aqui na parte das canetas Essas canetas coloridas Tipo, vem 8 cores de caneta E eu acho que é legal Ter 8 cores de caneta Você acha que é legal Ter 8 cores de caneta Eu acho Dá pra deixar o caderno Bem colorido O caderno da Maria Vai ser bem colorido Que eu vou levar 8 cores de caneta pra Maria Amor, eu não sei o que falta Ó, eu já comprei post-it Já comprei caneta Já comprei lápis de escrever Já comprei lápis de colorir O que falta? Nada Mochila Falta uma mochila Agora vamos escolher a mochila Da senhorita Maria, né, bro Eu não sei qual mochila Eu vou comprar pra Maria Eu tô com medo de comprar Uma mochila pra ela E ela não gostar Sabe, ela olhar pra mochila Vou levar uma dessa aqui De orelhinha pra ela Assim, ó, ó Mentira Porque eu acho que ela não vai gostar Dessa mochila de orelhinha, bro Tem duas mochilas Que são da Capricho aqui, ó Que é essa mais rosinha Entendeu? E essa mais preta Assim, tudo numa boa E eu vou levar Uma dessas duas pra ela Eu gostei mais da rosa Mas como ela vai ficar Tipo, o ano inteiro Com essa mochila A rosa pode sujar muito Sei lá, porque a mochila Fica no chão e suja Já a preta Vai demorar mais pra sujar Entendeu? E também é mais fácil Pra limpar Porque o material dessa aqui É diferente Essa aqui, ó Pra limpar vai ser muito ruim Então eu vou levar Essa mochila pra Senhorita Maria Ah, é uma mochilinha bonitinha Dá Capricho, ó, ó, ó Oh, bro, oh, bro Tô achando que eu vou roubar Essa mochila da Maria E quem vai acabar usando Vai ser eu Ladrão 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 Acabei de lembrar Que falta caneta, sabe? Caneta normal de escrever Caneta azul, caneta vermelha Esse tipo de caneta Porque eu só comprei Caneta colorida Vou levar esse kitzinho Clássico de caneta pra ela Que é a preta, azul e a vermelha E é de ponta fina Eu gosto bastante Dessas canetas aqui As que eu mais gosto, aliás Eu também vou levar Um kit só de caneta azul Porque a caneta azul É a que você mais acaba usando No ano inteiro, né? Então vou pegar um kit Com quatro canetas azuis Prefiro preto, é mil vezes Prefiro azul Azul é tão mais legal Assim, azul Então kitzão de canetas azuis Né? Porque eu tô aprendendo A usar o plural agora Na minha vida Ah, eu também vou levar Uma caneta dessa, sabe? Que é três em uma Assim, ó Que tem a verde, a azul E a... Não sei Não Bro, é quatro cores isso aqui Eu tava achando que era Só três cores É quatro cores Vou levar uma dessa cor pra Maria E só isso mesmo, assim Porque, né? Meu Deus, material da Maria Já dá pra ela viver cinco anos Estudando aí Tudo isso de material Que eu comprei pra ela Gente, agora eu vou comprar Uma agenda pra Maria também, né? Porque a Maria é uma menina O que é? Uma menina compromissada Onde ela vai anotar as coisas Dela na agenda Eu espero, né? Espero E como eu comprei aquele caderno De unicórnio Eu vou levar essa agenda De unicórnio pra Maria também Porque eu acho que ela vai gostar Então eu vou levar Essa agendinha de unicórnio Pra Maria e pronto, né? Não sei mais o que levar, gente Porque eu já comprei caderno Já comprei lápis Já comprei lápis Já comprei tudo pra Maria Meu, eu comprei até cola de slime Pra Maria fazer slime Tipo, não sei mais o que comprar De material escolar, sério Ó, só porque eu falei Que não sabia mais o que comprar Olha isso aqui Eu não sei como é que fala O nome disso É tipo branquinho, sabe? Mas aquele de fita Que você passa quando você erra, assim E esse aqui é muito mais fácil De usar do que o branquinho tradicional Porque o branquinho tradicional Você passa e zoa tudo Aí eu vou levar Como que é o nome disso aqui, Luísa? Que você tava falando Eu esqueci Errorex Errorex Pra mim era branquinho de fita Mas é Errorex Eu acho que eu vou levar Uns dois Errorex pra ela, né? Um, sei lá Pra Maria, vai A Maria merece dois Errorex Eu vou comprar uma pasta também Pra caso ela precise colocar Os trabalhos de escola Ou colocar provas e tudo mais Mas eu acho que pasta Eu vou levar só uma pasta pra ela Porque não tem necessidade De levar muita coisa, assim Acho que eu vou levar Uma pastinha transparente, assim, ó Quase que é só colocar as provas E essas coisas do tipo Gente, uma coisa que faltava também Era o estojo, entendeu? E a Luísa tá aqui me ajudando A escolher o estojo Porque eu tô muito em dúvida Tipo, eu não faço ideia De qual estojo levar pra Maria Então a parte do estojo Vai ficar com a Luísa Vai, Luísa Você que vai escolher Não, ó Um estojo que eu gostei Comenta aí se vocês gostam Esse aqui também Foi o que eu mais gostei É muito tropical Calma aí A Mãe da Luísa tem uma proposta De estojos pra gente também Esse é legal também, hein, meu E agora? Ó, vamos fazer aqui a proposta Qual estojo? Ai, achei esse muito mais bonito Eu também Só que esse aqui eu achei maior Tô muito em dúvida, bro Tá, a gente precisa escolher O estojo da Maria Que é uma das últimas coisas Que falta pra gente comprar E eu tô muito em dúvida Esse aqui de flamingos Ou esse aqui de frutinha Esse aqui de frutinha Ele é maior, entendeu? Cabe bem mais coisa Só que esse de flamingo Eu achei mais bonitinho Mas aí agora, bro Quer saber? Eu vou levar os dois pra Maria Porque eu falo pra essa aqui Ela deixar as coisas mais importantes Tipo caneta preta Lápis, borracha E aqui pra ela deixar Os lápis de cor, entendeu? Então vou levar os dois estojos Pra Maria Que ela merece, né, bro E outra coisa Eu fiquei muito em dúvida Eu prefiro levar os dois Que ficar em dúvida Do jeito que eu tô assim E acabei de lembrar Que falta borracha também Olha só que coisa louca Olha o nosso carrinho Tanto de coisa que tem aqui já, meu Tem muita coisa mesmo Eu tinha esquecido dessas coisas Pra colocar dentro do estojo Que é borracha Pagador, tesoura Esse tipo de coisa Então ó, vou pegar uma tesourinha Pra Maria Uma tesourinha rosinha assim Que eu gostei bastante Também vou pegar uma borracha Meu, olha essa borracha aqui Ela é bem grande Acho que dura bastante tempo Vou pegar essa borracha E também vou pegar esse apontador Aqui, é um apontadorzinho azul Mano, não dá pra ver direito Mas ele é cheio de glitterzinho Tá vendo? É muito bonitinho Como eu sei que tesoura Depois de um tempo ela fica cega Eu vou levar uma tesoura a mais Pra Maria também Vou levar outra rosinha Então aqui já tem bastante coisa Tem duas tesouras Tem dez borrachas E dois apontadores bons Porque apontador bom Eu sei que vai ser mais difícil De quebrar, né? Tudo numa boa Mais coisas para o nosso Carrinho de compras Agora a gente vai fazer Uma mini revisão De tudo que a gente comprou Pra Maria aqui, bro Os dois estojos, né? Que é o estojo de frutinha E o estojo de flamingos Uma pastinha transparente A mochila da Capricho, mano Que eu gostei muito Espero que ela goste Porque, mano, é muito bonita De verdade Agendinha de unicórnio, bro Canetas coloridas E uma tesourinha rosa Não, na verdade Foram duas tesourinhas rosas Essa aqui Um quilo de cola de slime Que não tem nada a ver Com material escolar, né? Mais um quilo de cola de slime Caderno de uma matéria da Mônica 48 cores dos lápis Da Faber Castell Esse aqui é aquele ecológico, mano E vem numa caixinha de metal Muito legal, sério Caderno de 20 matérias, mano De unicórnio Com glitterzinho Será que tem adesivo? Esse aqui Eu nem vi se tinha adesivo Mano, tem vários adesivinhos legais aqui Então, um caderno de 20 matérias Que é realmente muito grande Pesado, bro Ai, nossa Caderno de 10 matérias Que é o da Mônica Que foi o primeiro que eu escolhi Que eu gostei também Eu lembrei que eu já tinha Pego uma agenda antes Pra Maria Que foi essa aqui de cachorrinho Então ela tá com duas agendas Essa aqui não vai ser mais uma agenda Essa aqui vai ser tipo um caderninho mesmo E aqui tá as coisinhas pequenas Sabe, gente? Tipo cola bastão Cola normal Apontador Post-it Borracha Que mais aqui? Tem mais borracha Esse tipo de caneta aqui também Que eu mostrei pra vocês Como eu acho que isso aqui Não vai dar os mil reais Que eu ia comprar de material escolar Pra Maria Da próxima vez Eu vou voltar com ela E vou fazer mais um vídeo Só que eu e a Maria juntos Porque aí eu vou e dou o dinheiro pra ela E ela pega o que ela quiser de verdade Ela fala Ah, João, você esqueceu de pegar tal coisa Vai e pega Porque eu não sei se eu tô esquecendo alguma coisa Entendeu? Ela só é ela que vai saber Mas isso aqui é uma surpresa Então eu não posso ligar pra ela e falar Maria, eu comprei isso, isso, isso Me fala o que eu tenho que comprar de resto aqui Eu não posso fazer isso Porque isso é uma surpresa, bro Então se vocês quiserem Eu vou trazer um próximo vídeo Com a Maria E ela comprando as coisas que faltou É isso, bro É isso Então eu vou mandar uma foto De todo o material aqui pra Maria Porque ela tá meio triste Porque minha mãe deu um caderno muito velho É tipo um caderno usado meu pra ela O caderno horrível E tipo um lápis todo comido Então tipo a gente falou Que ia dar um material legal pra ela E a gente deu aquilo Então ela ficou tipo Ela não falou nada, sabe? Mas ela ficou meio Então eu vou mandar uma foto pra ela E vou ligar pra ela Falando que eu comprei mil reais De material escolar pra ela Eu acabei de mandar uma foto pra Maria Mostrando todo o material Então eu vou ligar pra ela E a gente vai ver qual que vai ser a reação dela Bro Já tô ligando pra senhorita Maria Em som Gente, eu tô em Santos E a Maria tá com a minha mãe Então tipo ela deve tá fazendo alguma coisa Que eu não sei Porque hoje é sábado Então eu não consegui ver a reação da Maria Mas depois eu vou ver a reação dela Tudo numa boa É nóis, bro Deixa o like, se inscreve no canal Valeu, falou Espero que a Maria goste disso aqui Espero que vocês estão gostando do vídeo Tchau, valeu